Olá, boa tarde pessoas. Sou eu, Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Tô meio que com um ritmo constante de vídeos, no caso, nesse momento de liberdade de fazer eles, né? Esse vídeo aqui é mais uma OCP, não é mais um vídeo de análise de anime nem nada. É um vídeo de oficina de criação de personagens. E eu tenho um tema central de que eu gostaria de debater, né? Sobre como a gente entende a crítica, né? O que é uma crítica, o que é a crítica. E isso num sentido de, se você for elaborar um personagem, se você for elaborar alguma relação entre pessoas, num cenário fictício, né? De literatura, ou alguma coisa assim de criação de enredo, ou seja, um roteiro, essas coisas. O que significaria um personagem crítico? Quais os conflitos, né? O que define-se como a essência de uma crítica? Eu gostaria de elaborar aqui algumas coisas, algumas reflexões sobre a palavra e sobre o ato da palavra, né? Então eu vou escalacionar o vídeo em três momentos, né? Primeiro eu vou definir, mais ou menos, o que significa a crítica em geral, né? As características que a compõem, né? As partes que possuem, né? Você segmentar o que significa uma crítica. Depois eu vou elaborar um pouco mais isso, talvez. E no terceiro e alto final, assim, é mais a parte prática, né? De pôr a crítica em prática pra entender de maneira mais, assim, não com o objeto em si, em criticando, criticado, mas de maneira mais abstrata, né? De maneira mais teórica, o que significaria uma crítica. Então, pra entender crítica, no primeiro momento você tem que pensar. Crítica sempre precisa de um referencial, né? Ela precisa de alguma coisa que tenha, tipo, se você vai fazer uma crítica, ela precisa de alguma coisa onde ela ganhe um valor, né? A crítica precisa ter um valor, então ela precisa de alguma coisa que garanta que ela tenha valor. E pra ela ter um valor, você, por exemplo, pega, sei lá, vou criticar a qualidade de um lápis, ou a qualidade de uma caneta, ou a qualidade... Você sempre vai criticar a qualidade, sempre vai criticar a materialidade daquele objeto. Pra você criticar a materialidade de um objeto, você vai segmentar ele em diversas características que ele possui. Tipo, se você criticar uma obra de arte, por exemplo, um anime, você precisa segmentar a direção, o uso das cores, o uso da trilha sonora, daí você entra no campo das personalidades do personagem, no desenvolvimento do cenário, no ritmo, no como a narrativa se dá, enfim, no como as mensagens e o enredo se desenvolvem, né? As mensagens, tanto dos personagens, quanto do próprio cenário, né? Visualmente falando, se apresentam. Todas essas pequenas coisas que podem também ter outras características ali, que você vai entender como pilares para serem criticadas também, entendeu? A conjuntura, ou relação disso com o mangá, se você quer fazer uma análise comparada, ou com uma possível... com a novela, eu não sei. Essas coisas. Uma obra que pode ser criticada em si mesma, no caso, ou uma obra que pode ser criticada além de em si mesma, mas para a referência daquilo que ela deveria se referenciar, né? Se direcionar. Tipo, você pega um anime como Berzik, que é o novo anime recente, que foi muito criticado por causa da animação dele e tal. Mas e outras características deles condiziam ou não ao original, né? Era apenas a animação que não estava agradando, ou outras coisas também não agradavam? É uma possível pergunta que a gente pode nos fazer, né? E o quadro geral da obra, ele condiz ou não com o clima do mangá? Condiz ou não com aquilo que transmitiu-se, que foi transmitido, né? No decorrer da narrativa da obra, no mangá, no caso. É uma coisa. Agora, quando você pega o mangá por si mesmo, o anime por si mesmo, digamos que a qualidade geral ali, numa crítica em comparativa, o anime até possa ter adquirido uma certa... um respeito para o original, né? Para com o original. Mas a qualidade do anime em si mesmo, que é você vai isolar ele, não compará-lo com o mangá, mas sim fazer uma crítica referenciada no âmbito dos animes, e você vai pegar outros animes, no caso, para usar de referencial, de norte, para que a crítica seja elaborada. Senão a crítica não faria sentido, né? Porque uma crítica por si mesmo, uma crítica sem um referencial, é uma crítica vazia, é uma crítica que não tem um momento, um lugar a se direcionar, um ponto de fuga ela tem, né? Que é a crítica, mas ela tem um ponto de chegada. Então ela perde essa capacidade de, de fato, qualificar com mais ênfase, né? Com um peso real mesmo, uma crítica que, de fato, seja levada em conta. Então ela não é como, se torna uma crítica meio falaciosa, se ela não tiver uma referencial. O que é uma crítica? Voltando para um momento, né? Existem três modos de se criticar. Tem o modo positivo, o modo neutro, e o modo negativo. O que seria o modo positivo e o modo negativo? O modo positivo é você, não necessariamente só defender, mas o modo como você trata a obra, o modo, a sinergia, né? O modo como você a considera, nesse sentido, pode-se dizer que também se defenda, né? Mas é, se desdobra também em outros dois campos. Uma crítica boa seria uma crítica mais próxima do neutro. O neutro absoluto é impossível, a gente nunca vai ser neutro, porque toda crítica é opinativa. Toda opinião é uma espécie de expectativa, de controle, da nossa capacidade intelectiva, de controle da nossa capacidade de compreensão sobre as coisas, e de significado das coisas, e é sobre o indivíduo, né? Sobre a gente, e não sobre a obra. E a partir do momento que a gente tem essa intenção de controle sobre as coisas, de capacidade de intensidade, de intelecto sobre os objetos no mundo, os objetos são significados, mas é a partir do indivíduo. Então, a culpa não é dos objetos, só para deixar claro. Mas, então, para uma crítica ser positiva ou negativa, digamos, uma crítica pode ser positiva de maneira comercial, né? De venda, uma maneira forte, eu diria até uma maneira de convencimento, onde ela não está dialogando, ela só está dando uma característica mais forte mesmo, onde é tipo, é ruim porque é ruim, é bom porque é bom, né? Uma negativa seria ruim, a positiva é bom porque é por isso, isso e isso, aí você justifica. Se ela for embasada com um referencial, e ela estiver tentando chegar nesse referencial, essa positividade de venda, desse comércio de uma crítica positiva, ele pode ser muito convincente. Ah, digamos, eu quero o melhor anime de todos, eu pego, sei lá, um grande clássico das animações, que todo mundo considere bom, tipo, ah, vamos pegar um anime mais padrão, Trigatsu no Lion, por exemplo, que é um anime muito bom nas capacidades narrativas e de elaboração da animação. Trigatsu no Lion, você coloca lá como referencial, por exemplo, é um anime que tem uma qualidade muito grande, e todos os animes que você for analisar, se você for analisar de maneira positiva, forte, de convencimento, você vai tentar copiar, usar as características que Trigatsu no Lion tem, tentar transferir ela para o anime que você está, no caso, analisando, e fazer esse anime, essa obra, ser o mais próximo possível desse referencial. E esse seria o momento, a energia, o modo como a crítica se constrói. Essa é a construção crítica. Se ela não for fechada, se ela for aberta, você vai fazer uma coisa assim, positiva também, nesse sentido. Ah, esse Trigatsu no Lion é referencial, eu acho que esse é outro anime aqui, sei lá, o... o Yaiba lá, sei lá qual o nome dele. Esse que está em moda agora. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É, fica mais fácil. Eu esqueço o nome das coisas, eu sou meio lesado às vezes. Vamos lá. Tá, pega, por exemplo, vilã de saga, vilã de saga. Vilã de saga chega aos pés do Trigatsu no Lion. Se você for ver uma animação, o modo como a direção se desenvolve, o modo como os personagens são tratados, o modo como os personagens se relacionam, os conflitos se desenvolvem de tal e tal modo em cada um. Entendeu? Se você tem uma crítica positiva, que você considera os dois bons, onde ela é fechada, ou ela é de promoção, ela é de venda, você vai louvar um ou outro, e pode chegar a falar, lançar, que é extremamente bom também, por isso, isso e isso, e ponto final. Ou você pode ter uma crítica aberta, que é uma positividade aberta, no caso, onde você fala, eu considero bom, eu acho legal, a intensidade para mim é boa, mas se você não gostar, tudo bem, entendeu? Eu não vou querer que você compre a minha opinião, não estou vendendo a minha opinião para você, podemos debater, eu vejo que você entendeu a coisa, ou se relacionou com ela de um outro modo, e é totalmente válido o modo como você se relacionou com a obra, e a sua perspectiva individual, a sua intensidade individual, condiz com algo válido e verdadeiro. Então, se você falar que vilã de saga é uma bosta para você, eu não vou, mesmo tendo no lado uma crítica positiva aberta, no caso, eu não vou falar e tentar te convencer de que ele é uma bosta, eu falo, eu acho por isso que ele é bom, para mim também debate aqui, vamos continuar discutindo, e fale porque você acha ruim, entendeu? E vamos chegar a um debate, não precisa chegar a uma conclusão, simplesmente vamos conversar, é uma conversa. Agora, se você tem uma crítica fechada, positiva fechada, você fala, não, cara, você não entendeu porra nenhuma, você viu errado, ele é bom, deixa eu explicar para você que você está errado, parte desse princípio, entendeu? Você, e uma crítica positiva, ela também pode ser uma crítica agressiva, ela pode falar, não, não tem condição de conciliar, entendeu? Não dá, assim, eu sei, eu estou na posse da verdade, entendeu? Nesse sentido, quando eu estou criticando de maneira de venda, né? É uma sacralização da obra, a obra se torna um objeto meio que sagrado, não pode ser criticada, no certo sentido. Aí, quando você pega uma crítica mais próxima da neutra, ela não vai ficar no sentido de sacralização, ela vai ficar no sentido mais aberto. Aí, você pega o outro lado negativo, pega, por exemplo, Bersic, que a gente considera um anime mais ruim, de acordo com a estrutura dele, né? Se for comparar com o Trigato Sunlight, por exemplo, a animação do CG dele, ele deixou a desejar, e algumas coisas assim. Aí, pegamos uma pessoa que sacraliza no sentido de ódio, que é o oposto, e chega e fala, esse animal é uma bosta, por esses motivos, até pode justificar adequadamente, mas ele não é irrefutável, ele vai fazer o sentido negativo, uma crítica negativa, irrefutável, né? Uma crítica não de venda, mas de promoção, de agressão, uma crítica agressiva, que vai agredir a obra, vai agredir a quem gosta da obra, muitas vezes, e vai agredir qualquer coisa que tenha a ver com essa proximidade, né? De grau de qualidade ruim, né? Um grau inferior de qualidade. Ah, pode ter uma crítica desse jeito, que acontece muitas vezes, num debate onde pessoas gostam, por exemplo, ah, eu odeio Bleach, ah, não, mas Bleach tem essas e essas qualidades. Não, cara, mas é ruim, não sei o que lá, ele entra nesses atritos. E essas críticas, elas não são, esses momentos de críticas, eles não são permanentes. A pessoa que odeia, ou que ama, e que sacraliza, ou que degrine, e agride com muita força, ela pode ter um momento de ponderação, ou não, ou sair um pouco da sua zona de fé, né? De agressão mais forte. E entrar pra uma zona de crítica mais mansa, mais aberta, né? Como eu tava dizendo. Que seria, ah, eu não gosto, tudo bem, considero que existem certas características que até que não são tão ruins, assim, por exemplo, trouxe o sonário de Berze, que não é ruim, tirando a parte da sonoplastia, das armas, que talvez seja, com o senso que seja ruim, né? Ou outras pequenas características ali. Alguns personagens eu não gostei do modo que se desenvolveu, o modo que foi feito ali a interação dentro do anime, não em comparação com o mangá, mas enfim, essas coisas. Então temos esse debate da crítica. A crítica, quanto mais próxima do neutro, mais próxima de uma crítica construtiva, uma crítica que pode ploriferar, né? Uma crítica que pode florescer, e pode gerar valor, valor e agregar ao debate, ela fica mais próxima do neutro. Críticas de promoções de venda, que são fortes, e que só louvam a obra, não vão a lugar nenhum. Elas são críticas meio esvaziadas, mesmo que ela tenha como referencial, assim, tipo, ah, e boas estruturas argumentativas, né? Tipo, o referencial dela seja sólido. Ainda lá, é uma crítica muito inocente e é uma crítica muito, sim, que não consegue, de fato, entender o quanto as coisas são mutáveis, porque opiniões são mutáveis e apreensões são mutáveis. Então ela é uma crítica alienada. É uma crítica também do outro oposto, que é uma crítica do ódio, também é uma crítica alienada, é uma crítica problemática, que não considera a materialidade da obra em si, porque a obra está ali, ela tem alguma mensagem a ser transmitida, e ela não é em absoluto, né? Uma coisa jogável fora, assim, completamente descartável. Não é assim que as coisas funcionam, então, ela também é uma crítica desvaziada, que mesmo que tenha um bom referencial, ela não consegue, ela é uma... Então, sempre que a crítica estiver entre esses momentos de abertura para a neutralidade, seja abertura positiva ou abertura negativa, é uma crítica construtiva, é uma crítica que dá para conversar. É um modo de se conseguir construir sem que vá em ad hominem, sem que vá, enfim, agredir ou humilhar ou querer ser o dono da verdade em nenhum dos lados. E é uma crítica... Toda crítica precisa de um referencial. E eu já vi muitas críticas que não tem referencial nenhum, que você chega a falar do personagem e você simplesmente não entende a função dele na obra, não entende as características psicológicas do personagem, tipo, muitas gente fala crítica clássica do Shinji e do Evangelion, né? Ninguém entendia o Shinji, falava que o Shinji ele não batia o referencial, né? põe um referencial do personagem corajoso de um anime de um adolescente que tem uma ação constante ou tem uma estrutura psicológica muito boa, é muito determinada, alguma coisa assim, e usa em comparação e contraste com o Shinji. Um contexto é diverso. Então, a crítica, ela está sendo uma crítica válida, mas não uma crítica boa. Por quê? Porque ela não está interagindo com a materialidade da obra, do todo da obra, onde o Shinji está inserido e o como as relações interpessoais dele do cenário, como ele é abalado pelo processo histórico de vida dele, pelo processo psicológico dele, como as pessoas se relacionam com ele ao redor, ou como isso é bem ou não construído no decorrer da narrativa, da obra. E se a pessoa só chega e fala, ah, eu gosto do personagem por tal e tal modo, ou o personagem deveria ser tal coisa, sem ter uma estrutura boa para analisar as coisas, a crítica se torna bem vazia, e é uma crítica de baixa qualidade. Sendo ela uma crítica aberta ou não, mesmo que ela mantenha um grau de diálogo, ela ainda é uma crítica de baixa qualidade e a pessoa que está analisando não tem uma profundidade razoável de apreensão da obra, ou seja, não entender a obra o suficiente para que a crítica dela seja de fato uma crítica boa sobre a obra. Isso acontece. Eu vi muito isso ultimamente, da pessoa chegar e falar de uma característica da obra não tendo uma consciência dos pilares que dividem a obra e do como esses pilares que dividem se relacionam e como cada um tem uma potência ou uma parte ali que amarra a obra como um todo. Você pode pegar o pilar da trilha sonora, o pilar da animação, o pilar da direção, o pilar da coloração, a abertura e a ending do anime também faz parte. Ou você pega séries e filmes, é a mesma coisa. Você faz a mesma coisa com isso. Com livros também tem outras características que você vai definir para que sejam referenciais e fazer comparação também. Tudo isso, no fundo, é uma arbitrariedade porque o ideal final que é o ideal último que seria o anime perfeito ou o filme perfeito, a série perfeita, não existe. Então a crítica sempre tem que ser autocrítica também e entender que ela está ali numa interação humana e que a obra nunca vai ser perfeita. Não existe perfeição nesse sentido absoluto. Então é mais ali para debate, interação entre pessoas e interação entre intensidades junto à cultura, intensidade junto a nossas relações humanas. E a crítica é isso. Por exemplo, tem uma série que eu gosto que é The Rock, The Rook, não sei qual a palavra, que é uma série que não é muito bem conceituada. É uma série britânica recente, teve uma temporada e eu vi e as pessoas não gostaram. Eu adorei a série. Sim, tipo, e eu não precisei abraçar a opinião coletiva. Simplesmente não vai ignorar a opinião dos outros, mas não faz sentido porque a minha intensidade com a série, o que é a mensagem que eu aprendi da série, para mim foi muito positiva e eu não vou, igual muitas vezes as pessoas criticam certos animes, às vezes muito bem criticado, umas críticas muito boas, só que eu não tenho que abraçar a crítica porque a minha intensidade ela vale mais do que a opinião coletiva. Eu não tenho que seguir no mesmo barco que todo mundo, nem na negativa nem na positiva. do mesmo modo que as pessoas não têm que seguir no mesmo barco que eu. As minhas críticas elas tendem a um positivo aberto, embora eu sempre tento chegar no neutro, mas é difícil existir um neutro perfeito ou um neutro de verdade. Então eu sempre fico no positivo aberto, geralmente eu não sou uma pessoa que gosta de negativar obras, que eu geralmente vejo o lado bom e não o lado ruim, tanto de obras quanto de pessoas, em geral eu sou uma pessoa mais ou menos assim. Quando você pensa isso, ou como a crítica funciona, e eu estou falando isso, embora eu não esteja citando, mas pensa isso quando você for construir um personagem, ou como um personagem se expressa na sua existência, o quanto ele interage com outros personagens, com outras pessoas, com essa dinâmica de relações, e o quanto ele é agressivo, no sentido de querer vender alguma coisa, ou no sentido de odiar alguma coisa e querer vender o ódio também. E o quanto ele agride as outras pessoas por elas não adorarem, não idolatrarem ou não odiarem tanto quanto ele, o que não faz sentido. mas é, a gente faz isso. Indo para a parte final e agora na objetividade também da crítica, eu meio que já falei um pouco dos animes e tal, mas tem essa pegada, a crítica na parte prática, quando você pega realmente um objeto, você tem que entender que ela não é definitiva, e que a qualidade, o valor da crítica, são valores completamente humanos, e que a obra, por exemplo, voltar ao caso de Berserker e de Trugatos no Lion, são dois contrastes, são duas obras que existem e que estão ali. O fato de você gostar ou não gostar não vai mudar a obra, é uma coisa sua e não da obra. E é que nem você querer refutar certas coisas da realidade, tipo, desistir oxigênio ou dessas coisas. As coisas se estruturam de certo modo, entendeu? E aí isso existe. Você pode até não gostar da realidade como ela é, ou do modo como a realidade se molda, ah, não gosto do fluxo desse rio, vou falar repreza o rio, faço ele mudar o fluxo. Não gosto do design desse carro, então não compro o carro, ou troco o carro, ou critico o carro de maneira construtiva, mas se a pessoa tiver um carro, ou essa potencialidade de interação com o meio, e essas qualidades de significação do meio que é pessoal pra ela, eu não tenho que agredi-la, porque ela gosta e interage com o meio desse modo. E a visão crítica é isso, é muito bizarro, tipo, ela sempre tá flutuando, sabe, é um processo de flutuação na análise das coisas. E é isso, crítica é isso, ela se desenvolve desses três modos em geral, que dos dois modos extremos tem essa peculiaridade, eles seriam não dialogáveis, a qualidade se dá pelo referencial, por aquilo sobre qual a crítica toma como ideal, toma como norte, e ela precisa de um referencial, senão ela é uma crítica com baixa qualidade, senão ela tá falando de maneira leviana, mas em última instância, essa referencial, ele é arbitrário, ele é um referencial que ele não também é, ele não também é pleno, ele não é uma essência imutável, ele não é alguma coisa que não mude de apreensão pra apreensão em si mesmo, em certo sentido, é uma coisa que tá ali e outras pessoas também podem considerá-lo bom ou não, podem considerá-lo ruim, podem achá-lo chato, tem muita gente que acha, por exemplo, o Gostinho de Chá é o filme monótono e fala que dorme, mas pra mim é um puta filme, é uma puta mensagem, é uma puta, entendeu, tem um conteúdo ali de reflexão muito profundo, tem gente que não tá aí pra reflexão, tem gente que gosta de uma coisa mais de ação, então pega, sei lá, outros filmes mais movimentados e tal, e é normal, e eu usar Gostinho de Chá de referencial, a pessoa não precisa usar Gostinho de Chá de referencial, ela pode usar um outro filme que ela goste, qualquer filme de ação, que ela curta mais, ou um filme de romance, ou de comédia, se a gente falar no campo da animação, de perfeição da animação, mas se a gente for falar de série ou de filme, é live action, no caso, então não é da animação, falar de literatura ou de mangá também, tem todos esses parâmetros de tentativa de manter a identidade num local isolado, e que ela se sustente, não que ela vá se sustentar, mas a gente pretende que ela se sustente, mas é isso, eu vou me estender só um pouco mais, porque eu queria falar mais alguma coisa sobre o campo moral também, só pegar um paralelo de crítica interessante, só para fazer um contraste no campo moral, quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, que defende que a Terra é plana, se ela defender que a Terra é plana de maneira agressiva, tipo, afirmativa, ela vai estar nesse campo de crítica também, e se você fizer a mesma coisa, só que o oposto dessa pessoa, e for defender que a Terra é redonda, no mesmo campo argumentativo, ou seja, no mesmo campo de sacralização do argumento, você vai estar no mesmo erro, vai ser como se vocês duas façam da mesma moeda, então é sempre em debate, se a pessoa que acredita na Terra é plana, mas está em debate, ele fala, vamos debater, e você acredita que a Terra é redonda, mas quer debater também, aí tudo bem, aí vai, a gente pode ter alguns atritos, pode ter alguns problemas, mas agora, se você aniquilar o outro, pelo fato de o outro estar errado, e você necessariamente ter que estar certo, aí complica, e tudo bem que, dou até o braço a torcer de que no fundo você esteja certo, ou que a pessoa esteja certa, em modo absoluto seja irrefutável, embora eu, como um estudante de filosofia, não dá, esse tipo de coisa não vai, mas enfim, eu até deixo, que você por acaso esteja certo de maneira irrefutável, e que de fato a sua promoção e sacralização faça surgir uma realidade, como ela é mesmo, e não tenha mesmo como falar, você está certo, você é Deus, você está como dono da verdade, ponto final, dá, tudo bem, mas se você é um ditador da verdade, e que não aceita a diferença, no sentido de que existem outras apreensões, mesmo que sejam apreensões erradas, você tem que entender que as pessoas podem viver no erro, que as pessoas podem e vivem em expectativas erradas, em fé errada, em modo de entender errado, o erro não é errado, e teve uma outra coisa também engraçada, só para brincar, ou como a qualidade, ou como a crítica, isso é a última coisa que eu vou falar, eu como a crítica e a qualidade são estranhas, por exemplo, quando você anda de bicicleta pela primeira vez na sua vida, é a primeira vez que você anda de bicicleta, quando você anda de bicicleta pela segunda vez na sua vida, é a primeira segunda vez que você anda de bicicleta, pela terceira vez, é a primeira terceira vez, pela quarta, é a primeira quarta vez, então, se você criticar alguma coisa, ela não tem que ficar permanentemente de maneira imutável, você pode, por exemplo, gostar de Cavalo do Zodíaco pela primeira vez, ver de novo numa segunda vez que vai ser a primeira segunda vez, e ter uma opinião completamente contrária, porque não é a mesma coisa, você viu de novo, é uma outra obra, você é uma outra pessoa, a sua opinião é uma outra opinião, e ela tem outras influências e outras interferências, se você vê pela terceira vez, você pode até voltar, gostar da obra como da primeira vez e não tem problema nenhum, porque é a primeira terceira vez que você vê, é como se as coisas acontecessem num instante, e o instante fosse o valor, mas a partir do momento que você interage com outras coisas e muda, as coisas mudam e você muda, a sua apreensão sobre as coisas muda, e é única, cada apreensão é única, que em cada instante de apreensão é único, se para um indivíduo cada apreensão é única e cada instante de apreensão é único, uma relação de indivíduos numa discussão, tipo, você pode discutir pela primeira vez com seu amigo e entrar num acordo, na segunda vez seu amigo mudou de opinião e entra num desacordo ou um acordo espalpável ali, agora, se você chegar num ponto numa terceira vez e você odiar o seu amigo por ele ter uma opinião diferente da sua, aí deu merda, em algum momento deu merda, entendeu? talvez numa quarta vez você se refaça uma amizade e blá blá blá, porque existe uma primeira quarta vez, uma primeira quarta discussão, uma nova apreensão, uma nova realidade, um novo momento de intensidade, e é isso, quando a gente se relaciona com a obra, a gente pode querer ter uma fervorosidade de ódio, uma fervorosidade de não gostar ou gostar e querer que isso permaneça imutável, tipo, ah, eu não gosto de evangelho, eu não gosto de evangelho em 2004, eu não gosto de evangelho em 2005, eu não gosto de evangelho em 2010 ou 2015, eu não gosto de evangelho a minha vida inteira, se você não quer gostar de evangelho, essa escolha é sua, ou se você não quer gostar de Garenda Shell, ou se você não gostar de Garenda Zodíaco, ou você pode ser uma pessoa da zona mais próxima do neutro, eu gosto por tais motivos ou não gosto por tais motivos, o que faz mais sentido, os meus motivos eles podem mudar, o que também faz sentido, as referenciais de qualidade podem mudar, eu posso comparar evangelho com Cavalos Zodíaco, eu posso comparar evangelho com Bersk, eu posso comparar evangelho com filme de live action, porque sim, porque a mensagem que eu quero comparar tem um paralelo entre ambos, sei lá, eu quero falar de Matrix, quero falar de Evangelho, eu não quero falar de, sei lá, de outros filmes legais aí, sei lá, de qualquer diretor que você goste, isso é crítica comparada, é uma crítica num campo de extrapolação da mídia, é válido, completamente válido, não tem nenhum problema nisso, e é divertido, tanto que ela mantém assim na parte de abertura, entendeu, que não seja a parte chata onde você quer que seja a realidade e materializar essa verdade única, e você pode mudar, e a crítica pode mudar, e a gente muda o tempo inteiro, e como eu falei, a gente pode andar de bicicleta, de novo, do mesmo modo, a gente pode falar a mesma palavra, a gente fala uma palavra, palavra, a primeira vez que a gente fala, palavra é a primeira vez, a segunda vez é a primeira, segunda vez, a gente falou alguma coisa, palavra, agora eu falei pela segunda vez, é a mesma palavra, é a mesma coisa, falado em um outro momento, com outra tonalidade, com outra existência, com outra existência molecular, com outra existência no tempo, no espaço, e com outra qualidade, ou a mesma qualidade, você que escolhe, se você quer manter a qualidade dessa pronúncia, de maneira mais ou menos constante, para ela ter um significado, e uma materialização mais ou menos constante, tá bom, se você não quer, se você quer falar, se você quer, enfim, esse debate, o negócio vai longe, vai longe mesmo, e a discussão não tem que acabar, e ela não tem que ter que nem começo, nem fim, e essa é a graça, e crítica sempre vai ser isso, entendeu, essa parte final, acho que deu para entender, mais ou menos, a vibe, do quanto é engraçado, e complicado, e do quanto não precisa se sentir, ofendido, por opiniões alheias, sobre objetos, ou sobre obras, ou qualquer coisa, sabe, e é isso, você não é você, você não se mantém constante, você se alimenta, e respira o tempo inteiro, você pensa, de novo no anime, você já não, na base do pensamento anterior, é um outro pensamento, ou pode, se você achar, que deve ser o mesmo pensamento, tudo bem, é só uma teletransporte, de pensamento no espaço, não tem problema nenhum, você acha que futuro e passado, ou passado e presente, futuro, é temporalidade também, você pode criticar isso, pensar de outros modos, mas com outro vídeo, fica temporalidade, e outras coisas assim, mas enfim, pense nas relações entre personagens, como vocês pensam, nas relações humanas, e pense em o quanto a gente, é tolo e agressivo, e ao mesmo tempo, eu posso falar isso, de maneira, querendo agredir vocês, mas não é essa a ideia, eu só estou dizendo, que faz parte da nossa natureza, não estou dizendo, que as pessoas, são más, ou são negativas, eu também sou, eu também estou falando essas coisas, tudo que eu estou dizendo aqui, é um modo de crítica, que dá para ser criticado, porque crítica pode ser criticada, então, é isso, cara, eu não paro de falar, e vai embora, porque eu sou assim mesmo, mas esses vídeos de oficina, de criação de personagens, as ideias serem mais longas, mesmo para jogar ideias, mesmo para jogar crítica, para jogar possibilidade de pensamento, e possibilidade de reflexão, os outros vídeos são mais curtos, e são mais debates centrados em obras, e tal, e a minha perspectiva, como eu falei, ela tenta ser positiva e aberta, e puxando para o neutro, mas não dá, e eu não tenho nem características, de formação, para mim ter bons, boas estruturas referenciais, tipo, ah, eu não sou muito bom com música, eu não sou numa jornada de arte, numa jornada de cor, eu tenho um referencial individual pessoal, que eu acho que considero bom, eu considero como referencial, então a minha crítica é baseada em mim mesmo, e para mim, em certa instância, como individual, ela tem uma estrutura válida, no sentido de eu ter uma profundidade de crítica, pela minha formação, e pela minha própria modo de pensamento, ou seja, uma modo de expressão, agora, uma pessoa que se expressa, de maneira, a não entender os pilares dela, a não usar essa estrutura individual, e também coletiva, mas principalmente o individual, porque toda crítica é do indivíduo, do indivíduo para com o mundo, se ele não consegue estruturar esses pilares, para ele ter uma maturidade, uma profundidade de relação com o mundo, ele vai ter uma relação mais vaga, uma relação mais alienada com o mundo, ponto, entendeu? Porém, se você usar, aí é um critério de autoridade, é um critério epistêmico de formação, se você pegar um cara que é formado em crítica de cinema, ou em crítica de alguma coisa, ou um músico, ou um artista, e ele se tornar um pilar, logicamente que é um pilar arbitrário também, porque a formação não quer dizer nada, é diploma, verdade, papel, no fim das contas, não quer criticar, mas, embora esteja, mas é isso, entendeu? ele vai ter uma maturidade, e também uma autoridade cultural, que a gente define, oferece para ele, a gente garante para ele, a gente confia na autoridade dele, e confiando na autoridade dele, ele de fato vai ter uma crítica de maior valor, uma crítica com maior peso, e a nossa crítica, que não estudou isso, perde a qualidade, a crítica de menor qualidade, porque a gente não tem referencial, acumulado, de carreira, para fazer a crítica, e a maioria das pessoas que fazem crítica, geralmente não estudam crítica, então a gente só fala como, como conversa de bar, como senso comum mesmo, aí tem alguns que estudam, e que vão lá, e dão uma opinião acadêmica, verídica, formulada, adequada, e aí eles meio que podem, meio que monopolizar o contexto, o contexto, o cenário das coisas, o que acontece mesmo, é isso, e a gente pode tentar derrubar eles, no sentido de, também criticá-los, eu como faço parte do campo da filosofia, que é a área desgraçada do caralho, que está pouco se fudendo, e a ideia da filosofia, realmente fazer perguntas, eu posso perguntar o quanto eu quiser, eu sou diplomado, e formado para fazer isso, então eu tenho liberdade, da minha área, e da minha, eu sou autoridade, o suficiente, em fazer questionamentos, então, mas, se você não é da filosofia, eu, como não sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que deixa, no campo da abertura, pode fazer a mesma coisa que eu, eu não vou achar você melhor ou pior, você pode fazer exatamente o que você quiser, só que, tanto que você não agride o outro, tem um respeito, uma comunicação, produtiva e harmônica, que tem uma interação de, de uma energia positiva, uma tentativa de, de interação com, com uma, com uma humanidade, com alguma coisa, um lastro mais humano, nas relações humanas, e é isso, mas sim, eu não vou, eu não vou chegar e falar, ah, eu tenho diploma, você que se foda, um crítico de, de música, de arte, um artista, um formado em, uma faculdade de música, pode falar e chegar, jogar o diploma na cara, isso é um modo de crítica, definitiva também, é uma crítica de, de sacralização, positiva ou negativa, ele, ele pode ser, ele pode achar uma bosta, ele pode achar muito bom, mas, é, é um modo de quebrar o diálogo, é um modo de quebrar a transformação, e esvazia a crítica, e se torna alienada, por incrível que pareça, um profissional, um acadêmico, um formado nas coisas, se ele se tornar uma autoridade, ele usar essa autoridade, de maneira, a aniquilar a possibilidade de transformação, a crítica dele, ali é nada, é lindo, assim, tipo, o cara chega num topo, e no topo, ele volta pro vazio, ele é tipo, que fosse um círculo, né, você bateu numa, numa linha, você volta pro zero, né, você tá no um, vai até o cem, aí do cem você cai pro zero novamente, o que é engraçadíssimo, então tem que sempre ter uma cabeça aberta, um pensamento aberto, e uma relação interpessoal aberta, pra que esses modos, como a crítica se desenvolve, que eu teorizei aqui, e logicamente pode ser reteorizado, e questionado, porque eu estou mantendo, o debate, eu não sou a pessoa que vai fechar o debate, e essa é uma perspectiva teórica, mas é isso, vou acabar o vídeo aqui, é um vídeo que, tá no tempo padrão, dos vídeos de OCP, e obrigado por me ouvirem, e até o próximo vídeo,